Bom, nós vamos fazer a torca de óleo e filtro desse corola que a gente precisa de um frasco para a gente poder esgotar o óleo. Esse frasco nós mesmos fizemos. Se você não tem o frasco, é um vídeo que a gente ensina como fazer. Esse carro é um pouquinho mais de 4 litros de óleo, então esse frasco de 5 litros é mais do que o suficiente. A gente vai soltar o bujão do cárter aqui, uma chave 14, o estujão, o trabalho aqui tem bem pouco segredo, motor quente, tomar cuidado para não se queimar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto